Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa aqui é a Tina Turner. Ela é tão linda, né? Eita, tchau, mora. Bom, antes de começar o vídeo, a gente precisa mandar um beijo mega, mega, mega especial pra uma coisa fofa, linda, maravilhosa, que a gente teve a oportunidade de conhecer no último sábado aqui na cidade de São Francisco do Sul, que é o Pedro, filho da Graciela, que é a coisinha mais linda, que não perde um vídeo nosso, fica esperando chegar quinta-feira pra ver e ela mandou até um vídeo na nossa página no Facebook, né? Sim, gente, ele vidrado assim, ó, vendo vídeo da gente. Gente, isso é o melhor pagamento que a gente pode receber, podem ter certeza. Então, um super beijo e muito obrigado pelo carinho, foi um prazer pra gente conhecer vocês e tirar foto e a gente também espera um dia conhecer e bater foto com todas as outras pessoas que também curtem nosso canal e isso é muito legal. Bom, no vídeo de hoje a gente decidiu fazer uma coisa que vocês pedem bastante pra gente, que é como a gente se conheceu. Vamos contar tudo! Bom, a gente se conheceu num shopping aqui na nossa cidade, que pra quem não sabe é Itajaí, Santa Catarina, no dia 3 de abril de 2009. Mais precisamente às 2h50 da tarde, que eu lembro muito bem, que foi quando a gente se viu e eu olhei no visor do carro tava lá, 2h50 da tarde, então por isso que eu lembro. Era uma sexta-feira, que eu lembro que a Páscoa ia ser no domingo. É verdade, era a semana de Páscoa. Era a semana de Páscoa. E eu aproveitei pra ir no shopping nesse dia pra comprar os ovos pros meus pais. E aí foi quando a gente se conheceu, né? Sim, porque eu vivia no shopping com os meus amigos emus. E daí eu tava lá no estacionamento, aberto, com os meus miguxos, comendo fandangos com coca-cola. Eu tava usando aquela calça que era de... De tactile. De tactile. Aquelas calças que viravam bermudas, sabe? Que tinha um zíper bem no meio do joelho. Eu sei que muita gente já teve essa calça. Era uma febre, mas eu usava tanto a parte que era só short, que quando chegava no inverno, que eu vestia como calça, assim, ficava chumbo a parte de cima e preta a parte de baixo. Ficava um degradê, sabe? Que já tinha desbotado a parte de cima. Mas eu adorava aquela calça. Eu tava usando aquela coisa medonha em forma de short. Tava com um All-Star roxo, que eu andava de All-Star, emo, assim, com a franja aqui na frente. Era bem legal. E uma camiseta roxa também. Listradinha. É. Daí, de repente, assim, chega aquele carro, passa um carro, assim, alta velocidade, sabe? Um carro, assim, grande, com o vidro aberto, tal. Depois eu fui saber que o carro nem era dele, era do pai dele. Mas se era do meu pai também, ele é meu. Aí tem uma porcentagem aí, galera. Mas eu tô falando que era dele, assim, sabe? A gente... Um sapinho ali, um sapinho ali, né? Daí eu pensei, hum, nossa, que anfíbio. E daí, como eu era muito curioso, assim, como eu sou curioso até hoje, daí eu levantei e fui lá dar uma olhadinha, né? Daí eu tava chegando, assim, falei, nossa, que carro bonito, né? Vou dar uma olhada no carro. Daí eu cheguei, assim, parei. Ele vindo de frente, assim, pra estacionar, sabe? Daí ele me viu. Daí eu... E eu passei correndo, assim, igual a gazela. É que eu tinha gostado do carro, né, Mores? Daí eu fui dar uma olhadinha mais de perto. Passei por eles, entrei no shopping, fui até nas lojas americanas, comprei os ovos, aí quando eu tava voltando, eu passei por eles de novo. Uma amiga, uma amiga tua, me chamou. E eu sempre, como fui muito querido, né? Muito social e fui até eles. E daí eu tava morrendo de vergonha, assim, numa roda cheia de gente. Ele chegou, ficou lá conversando com todo mundo, super querido e tal. Até convidou a gente pra dar uma volta de carro e tal. E daí até que ele pegou o celular dele, assim, jogou na minha mão e falou, pô, anota aí o teu MSN pra gente se falar. Saudades MSN. Saudades MSN. E daí eu peguei, assim, era um iPhone, sabe? Meu Deus, eu peguei, assim, até meio que chorando, sabe? Eu nunca tinha pegado um iPhone na minha mão, assim, foi tão legal que eu tinha aquele Samsung que abria, assim, ó, sabe? Flip, acho que chama. Sim. E daí era um iPhone, assim, eu fiquei até com medo de deixar cair no chão, ia ter que vender a minha alma pro capeta pra poder pagar aquele celular. Que sustento. E daí eu, sem saber muito bem, assim, mexer, né? Daí eu fingi que eu botei e devolvi pra ele, que eu não sabia mexer naquela porra ali, fingi, mas eu não queria falar que eu não sabia mexer, né? Daí tava chegando a hora de eu ir embora também, porque naquela época eu tinha hora pra estar em casa, né? Eu tinha só 16 aninhos, ele já tinha 20. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E se começava no TCC e eu não tava em casa, minha mãe já me ligava. Da que tu tá? Hã? E eu também já tinha que voltar, porque eu fazia cursinho pré-vestibular naquela época. Verdade. Eu já ia sair do shopping direto pro cursinho que era do lado. E aí a gente foi começando a conversar, pelo MSN, pelo celular, porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Então a gente mandava mensagem de texto. E aí eu comecei a faltar umas aulas no curso, a gasear, a gente ia dar uma volta no shopping, a gente ia no cinema, eu ia jantar na casa dele, porque a mãe dele já me conhecia. Até um beijo, Dona Orilda, coisa linda da minha vida. Sim, gente, Orilda é um nome, é o nome da minha mãe, a minha avó era bem criativa, colocou o nome do filho, é Orilda, o Nédio, o Daíro, o Oswaldo. É tudo com o, assim, que vai ser mais fácil pra chamar os filhos, sabe? Te amo, hein, beijo. Até que um belo dia, de tanto eu gasear a aula, a secretária da escola ligou pro meu pai, falou assim, ô, seu Ataliba, o Luiz Henrique, ele não tem vindo pra aula. Tá acontecendo alguma coisa? Meu mundo caiu. Aquele dia, vocês não tem noção, meu pai brigou pra caralho comigo, mas brigou tanto, ele pegou o meu lindo iPhone, e pá, gente, eu lembro dessa cena até hoje, ele quebrou todo o meu celular, só porque eu tinha gaseado umas três semanas de aula. Ah, só, né? Ele não tinha razão, tá pagando o cursinho que tu não tava indo, ele não tinha razão, né? Mas e até que no fim tudo se resolveu, tudo ficou bem, todo mundo se conheceu, se amou, se gostou. Virou toda uma família, né? Daí eu até fui trabalhar na empresa do pai dele, que foi o meu primeiro emprego, que era onde ele já trabalhava, daí a gente ficou trabalhando junto, depois de um ano a gente foi morar junto, e isso já vai fazer oito anos. Mas é claro que a gente contou só o comecinho, né? O básico do básico. Oito anos já se passaram, a gente já fez tanta coisa nesses oito anos, que vocês não têm noção. E se vocês querem saber dessas outras coisas que a gente já fez, comentem aí que a gente pode fazer um outro vídeo falando mais sobre a nossa vida. A gente pode fazer um vídeo também com as nossas cachorras, a gente tem três cachorrinhas, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e de chamar toda a galera pra nossa família crescer. Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão aparecer aqui e aqui. Lá a gente faz muita coisa legal, vocês vão conhecer mais sobre a gente. Então, add lá. E mete o dedo no like! Porque isso ajuda bastante a gente, ajuda mesmo de verdade. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente faça, gente. Tags, desafios, temas. O que vocês quiserem, a gente vai fazer. Até porque o pedido de vocês é uma ordem! Um beijo, coisinhas lindas. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Até quinta que vem! Tchau!